Ei, você! Ah não, não dê um like aí no dedão aí, ó. Dá um like aí no dedão, se inscreve aí no canal. Valeu! Fala, galera, beleza? Aí, ó. Rodamos duzentos e poucos km. Duzentos km. Ali, ó. O pneu furou. Apareceu longe do Senhor, hein. Aí, achamos um borracheiro aqui. Onde que a gente tá? Cotril. Aí. E detalhe, o cara tinha câmera. Ó a benção. É, filho, estamos sendo abençoados hoje. Uma lua! Não consigo nem abrir o olho direito. Mas tamo aí, ó. Na lojinha aqui. Vamos trocar, ó. Botar uma câmera nova, né? Que é rapidinho. E vazar. Partiu Bahia. Mas a gente vai fazer uma... A gente vai rodar seiscentos e poucos km antes. Vai dormir. E amanhã é que a gente chega. Hoje a gente vai chegar um pouco mais tarde por causa disso aqui. Mas é isso. Vamos nessa. Valeu. Cara, que lua hoje, hein. Fala, galera. Paradinha agora pro almoço. Rodamos mais... Quantos km? Mais um. Cento e pouco. Sei que deu quase duas horas agora rodando direto. Mota e toca do maluco ali, ó. Deu certo o pneu. Tudo filé. A gente vai parar pra almoçar agora. Vamos comer. Bora. Fui. Fala, galera. Bom. Faltando... Cento e trinta quilômetros. Paramos ali. Quem tá botando... Um bom conforto ali na moto. O Coroa tá aqui. E... O Autônia tá aí. Milhão. Tanque de guerra. Não dá um problema. Parar aqui agora pra... Pra beber uma água. E aí... Mais cento e cinquenta quilômetros, na verdade. E a gente chega no hotel. Aí dorme, descansa. E amanhã roda mais... Uns quinhentos e pouco. Alguma coisa assim. Seiscentos. Seiscentos quilômetros. Eu ia falar seiscentos reais. Mas é isso. Vambora. Agora a estrada tá boa. Não achei que a estrada fosse estar bem ruim. Agora é muito caminhão. A gente veio por aqui. Pela cento e dezesseis. É muito, muito, muito caminhão. Mas tá tranquilo. O importante é que a gente veio tranquilo. Vemos bem. Sem zero de problema. Só a câmara já do amigo que furou. Mas é isso. Agora... Tomar um Gatorade aqui. E... Seguir caminho. É isso. Valeu, galera. Fala, galera. Bom dia. Saindo aqui do hotel. Todo mundo aí. Todo mundo pronto. Agora a gente vai direto pra Prado. Sendo que a gente vai rodar uns... 160 quilômetros, mais ou menos. Aí para, abastece. Come alguma coisa. Depois... Mais cento e sessenta. Mais cento e pouquinho. Beleza? E aí a gente chega lá no hotel. Lá em Prado. E aí... Descansar. Então vambora. Todo mundo pronto. Vambora. Fui. Aproveitar que hoje não tá aquela lua. Um pouco mais vambora. Valeu, galera. Fui. Fala, galera. Paramos aqui numa pedra gigantesca. Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Onde que a gente parou. Vou virar a câmera aqui. Cara... Que lugar sensacional, velho. Parou uma galera aqui. A gente foi parando. Ó. As motocas aí. Vocês já viram lá. Mas calma. Vou virar a câmera pra vocês verem. Vocês não tem noção do tamanho dessa pedra aqui. Eu não sei o nome. Se alguém souber, depois fala aí. Eu vou virar a câmera aqui. Aí, galera. Olha que louco. Olha essa pedra ali, ó. Olha isso. Vocês não tem noção do tamanho. Mas olha essa pedra. cara. E olha que lugar fantástico, velho. Que lugar lindo, cara. Que lugar louco. Aí tem uma casinha que eu acho que tu pode até lá. A gente tá no meio da estrada, galera. No meio da estrada mesmo. A gente parou pra tirar foto aqui e turistar mesmo. A gente viu essa pedra aqui, cara. Pra vocês terem ideia. Eu tô filmando aqui e eu tô levantando o celular. É lindo demais, velho. Que louco. Vamo nessa. Fala, galera. Menino, chegamos. Chegamos ao PRODO. Vou mostrar aqui pra... Vou mostrar aqui. O maluco caiu na... Não aconteceu nada, tá? Acondicionado. Mas ele foi dar a mão na areia. A moto rabeirou, né? E aí pra ele não cair no asfalto. Ele deixou a moto cair no barro. A graçadinha não aconteceu nada. Tiramos a moto e... Tudo tranquilo. Mas aí, ó. Chegamos. Prado, ó. Prado. Mil e poucos km aí. Deixa eu virar a câmera aqui. Tá aí, galera. Chegamos. Ó, a toca tá aí. Ó. Prado. Chegamos. A pessoa tá chegando fotinha. Aqui é a entrada de Prado, ó. Uma ponte. Bem louca. Mil e poucos km. Calma aí, ó. Chegamos. Agora é chegar no hotel e descansar um pouquinho. Deixa eu ver quanto é que deu aqui. Vamos ver aqui, ó. Fazendo ao vivo. Vamos ver. Vamos ver, galera. Vamos ver. Tá aí, ó. Mil e cem km. Mil e cem km. Tá bom. Vamos nessa. Agora é descansar um pouquinho. Olha os caras puto pra caralho. Caio. Tem que ir. Faz parte, mano. É. Mas tá tudo bem. Graças a Deus. Não deu um condicionado com moto nem coelho. E aí, será que tá ruim? Aí. Tem sininha. Do hotel aqui. Já vim da Outboom. Bah! Água tá quentinha. Delícia. É isso. Dá uma relaxada aqui. Vou ligar a JBL agora. Dá uma relaxada. Responder algumas coisas aqui. E... É isso. O lugar é maneiro. O hotel é legal também. Bem organizadinho. O dono do hotel é bem simpático. Mas é isso. Vamos curtir um pouquinho aqui. Aproveitar. E... Depois mais vídeos. Mais fotos. Valeu, galera. A gente tá aí. Top. Aí, ó. Praça. É a igrejinha. O evento vai ser ali, ó. Tem uma motoca que eles liberaram pra motoca parar aqui. A igrejinha. Doitinha a igrejinha. Bem legal o lugar aqui, ó. Bacana. Vamo nessa. Aí, aqui é a segunda parte aqui do... Do lugar. A gente veio dali, ó. Veio ali da frente, ó. Agora a gente tá... Vem dali ver se tá vendendo a blusa do evento já. Parece que tá vendendo. Mas é aí. Tem que registrar aí, ó. Olha a merda que ele fez. Olha a merda que ele fez. Olha a merda que o Francisco fez, meu irmão. Tá que pariu. Tá que pariu. Vai mais um pouquinho. Aí, agora vira o que dão pra direita aqui. Vai subir aqui? Tá, agora eu vou segurar aqui. Calma aí. Isso. Agora é força todo mundo. Vai. Um, dois. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vocês estão aí. Vai, vai, vai. Essa aqui é uma CG, pô. É pesada, né? Olha a merda, hein? Tem que registrar. Valeu, valeu. Valeu, rapaziada. Obrigado. Valeu, valeu. Valeu mesmo, gente. Bom dia. Tomar agora um cafezinho da manhã. A mesinha. Top. E daqui a pouquinho, piscina. Piscininha. Pra trás. É isso. E mais tarde, evento. Valeu, galera. Fui. Fala, galera. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu tô... Eu tenho uns 40 minutos que eu tô aqui nessa água aqui, ó. Banho-maria. Torrando aqui. Porque... Cara... Sol perfeito. Águinha morninha. Não tá... Tem uma parte gelada, mas não é aquele gelado que tu... Não quer ficar na água. Tesão. Tesão a água. Top. Praiazinha daqui, ó. Tô aqui já tem um tempo, já. Quando a rapaziada foi trocar o pneu da frente da moto do Silva. Então... Vim pra praia. Tomei o café da manhã e vim pra praia. Vou ficar aqui um tempo e depois piscininha. Mas, cara. Top. Olha isso. Que sensacional, velho. Vamo nessa. Antes que vocês me perguntem... É... Eu não sei o nome da praia. Vou perguntar depois. Ele me falou, mas eu já esqueci o nome. Aqui tem várias praias. Inclusive tem uma... Que... Que... Um lance de água doce. Que ele também falou que é muito top de ir. Só que não dá pra ir de moto. Aliás, até dá, mas tem que deixar uma moto em algum lugar e ir andando um tempão. Enfim. Mas aí... Essa aqui é do lado do hotel. Dizentos metros do hotel. Olha que louco. Cara... Muito, muito gostosa a água. Muito gostosa. Quem gosta de praia é igual a mim. Vale a pena. E olha... Zero onda. Dá pra trazer criança. A moça tava brincando com um cachorrinho ali. Totozinho. Tava correndo pra lá e pra cá. Inclusive tava entrando na água. Bom. Bom demais. É isso. Aproveitar mais um pouquinho. Aí quando eu sair daqui... Vou almoçar e não vou ficar na piscina do hotel. Aí mais tarde o evento. Hoje eu tô de patrão. Olha galera. Round 2. Bora piscininha. Sai da praia. Tá aqui vegetando. Banho-maria aqui na piscina agora. Esperando o pessoal chegar. Arrumei um quiosquezinho ali na praia pra gente comer uma muqueca. E aí a gente vai almoçar lá. E... Volta pra piscina ou praia. Sei lá. Que o pessoal quiser fazer. E aí depois a gente vai pra... Pro evento. É isso. Aproveitando esse... Sabe... Um pouquinho a vidinha de rico. Tô zoando. Só aproveitando né. Essas folgas aí. Pra curtir um pouquinho. Relaxar um pouquinho aqui. Quem me conhece sabe que eu trabalho de domingo a domingo. Não tem essa. Beleza? Então... Aproveitar um pouquinho. Descansar um pouquinho. Vamos nessa. Aí ó. Piscina só tem eu. Graças a Deus. Tô igual um louco aqui. Sozinho. Valeu galera. Fui. Valeu. É rapaziada. Agradecer a Deus aí ó. Peixinho, comidinha. Praia paradisíaca. E uma cervejinha. É isso. Vamos almoçar. Daqui a pouco ó. Voltar pra essa... Imensidão aqui ó. Vamos nessa. Aí galera. Começou o evento hein. O motoca chegando aí ó. Chegando uma moto atrás da outra. Aqui ó. Várias aqui ó. Vai até lá embaixo de moda. É isso. Vamos lá na frente agora. Dá uma olhadinha. Até a igrejinha tá... Tá acesa. É isso. Dá uma olhadinha aqui ó. Já comprei mais camisas aqui. Já não me resisti. Já comprei mais camisas. Fala galera. Beleza. Saindo vai dar... Chegou a comida. Vem lá pra tá fazendo vídeo. Hehehehe. Obrigado Rogi. É... Eu não sei. Não peguei não. É... Galera. Saímos lá da Bahia. Lá do Rio Praga. Tô indo pro Rio agora. Aí o Silvio. O velho sumiu. O velho evaporou. Cara tem que... É muito louco velho. É muito louco. É muita resenha. É muito. É muito. Então a gente tá indo pra lá agora do sono. Ah não parei. Fiquei o ventilador aqui um pouquinho. Vamos almoçar. A comida já chegou. E daqui a pouquinho... Mais pra noite tô chegando no Rio. Valeu galera. Tá tudo bem aqui. Graças a Deus. Vamos nessa. Vou parar de suar um pouco. Tenso. Fala galera. Beleza? Parei aqui no posto. Postel. Comprei uma Pepsi. E... Agora tá faltando um pouco mais de 200 km. Parei um pouquinho pra descansar. O Silvio não roda a noite. Aí eu falei esse trecho. Então deixa que eu vou rodar agora. Preciso chegar em casa que amanhã eu preciso trabalhar. Então eu tô vendo esse trechinho a noite. Falta... 200 e alguns quebradinhos pra chegar. Então já já eu tô em casa. Graças a Deus tudo tranquilo. Muito calor. Então toda hora eu paro. Toda hora não né. Mas pelo menos a cada 200 km eu paro. Aproveito pra abaixecer e... Me hidratar cara. Que torei de água. Que torei de água. E agora eu pego um pouquinho de Pepsi. É isso galera. Fui. Daqui a pouco eu tô em casa. Vou dar uma coisa pra vocês aqui cara. 116 é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim ir pela 116. Mas a 101 também não fica muito atrás não cara. Muita obra. Muito caminhão. É... A noite assim é meio complicado. É muita... Mão única. Tem que ter um pouco de experiência e... Paciência. Tá? Mas... Sem dúvida nenhuma pela 116 é pior. Mas pela 101 também não é lado essas coisas não. Tá? Mas... Vamos nessa. E a 101 tem muito pedágio também né. Ainda bem que é barato. Mas tem muito. Vambora. Fui. Olá galera. Bom, cheguei. Vou mostrar aqui pra vocês. Quantos quilômetros foram? Foram. Acabei de chegar. Vamos ver aqui. Tá aí ó. 2.114 quilômetros rodados. Tá bom né. Chega. O de baixo é óleo que eu vou precisar trocar agora nas 5.000. Mas tá aí ó. 2.114. É isso. A hora que eu cheguei. Cheguei 10.23. Mas tá bom né. 1.000 kmzinho num dia só tá ótimo. Mas é isso. Tá aí. É o total. Fui. Ei. Você. Ah não. Não dá um like aí no dedão aí ó. Dá um like no dedão. Se inscreve aí no canal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.